A sonda Slim do Japão acaba de fazer história com seu impressionante pouso na Lua. O Japão se tornou o quinto país a pousar uma nave espacial na Lua. O grande projeto, que estava há anos em desenvolvimento, apresentou uma tecnologia avançada que pode revolucionar a exploração espacial que nós conhecemos. Mas, em meio ao entusiasmo, algo sinistro e misterioso foi observado na sonda, algo que todos estão comentando. Acontece que há muito mais sobre essa missão do que pensávamos. O que aconteceu com a sonda Slim na Lua? Que segredos foram revelados sobre esta missão, seu verdadeiro propósito e seu impacto na exploração espacial? Fique ligado neste vídeo, porque vamos revelar tudo sobre a missão japonesa Moon Sniper. Nós finalmente descobrimos o que a NASA estava escondendo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. No dia 19 de janeiro de 2024, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JASHA, aterrissou sua sonda espacial CILIN na Lua. Este feito incrível tornou o Japão o quinto país a ter aterrissado uma nave na Lua com sucesso. O projeto começou em 2005, com a ideia de construir um satélite experimental para aterrissagem lunar. Em 2013, a CILIN foi proposta para a Estação Espacial Internacional como uma das sete missões principais. Pulando para abril de 2016, a Slim se tornou um projeto oficial da JASHA, com a Mitsubishi ganhando a disputa para construir a nave. O objetivo mais importante da missão era testar uma nova tecnologia de aterrissagem. O projeto, se tivesse sucesso, mostraria uma técnica de aterrissagem de precisão, que impactaria muito a exploração espacial dali para frente. A jornada da CILIN à Lua demorou cerca de quatro meses. Ela começou com uma carona na missão de imagem e espectroscopia por raios-x, a X-RISM. Quando se separou da X-RISM, a CILIN mudou de direção, preparando-se então para entrar na órbita lunar. No dia 25 de dezembro de 2023, ela entrou graciosamente na órbita da Lua e fechou com uma das mais perfeitas aterrissagens lunares que já foram vistas. As aterrissagens lunares sempre enfrentaram um grande problema. Aterrissar no lugar certo. O módulo de aterrissagem da CILIN, projetado para investigar a Lua, é um conceito que busca usar uma nova tecnologia para executar uma aterrissagem lunar perfeita. O sucesso ou fracasso da missão diria-se a comunidade de exploração espacial tinha um novo jeito de aterrissar perfeitamente na Lua ou em qualquer outro planeta. O foco para a NASA e outras agências espaciais tem mudado da aterrissagem em qualquer lugar para uma aterrissagem exata, em um ponto específico. A missão japonesa realizou esse feito com sucesso no dia 19 de janeiro de 2024, quando a sonda fez uma aterrissagem muito precisa e suave na localização planejada. No entanto, mesmo que a sonda tenha aterrissado suavemente, houve um problema de abastecimento. Devido ao modo como a sonda tinha aterrissado, seu painel solar, que deveria estar voltado para o Sol, ficou virado para a outra direção. Por isso, não havia como a S-Lin recarregar suas baterias. A equipe de controle da Jasha na Terra teve que usar as baterias de emergência para acionar dois veículos de exploração que tiraram medidas da superfície lunar. Além disso, a câmera espectroscópica multibanda instalada na S-Lin foi capaz de capturar algumas imagens durante esse intervalo. A partir dos dados coletados pelo aparelho, a Jasha tinha certeza de que a nave não tinha sofrido nenhum grande dano após a aterrissagem. Então, eles decidiram deixar a sonda na Lua e esperar até que o Sol mudasse de ângulo e estivesse de frente para os painéis solares. Caso você não saiba, um dia lunar corresponde a 14 dias na Terra. Isso significa que, se você estivesse na Lua, levaria 14 dias inteiros para o Sol nascer e se pôr. Inicialmente, a Jasha planejava operar a sonda por pelo menos duas semanas, aproveitando a energia solar durante o período. No entanto, depois da aterrissagem inesperada, a única alternativa era esperar até o fim do dia lunar. Até lá, os raios solares apontariam para o painel solar e a Jasha finalmente poderia utilizar essa energia para alimentar a sonda. Este procedimento, como mostrado pelos japoneses em sua missão, demonstrou que é possível fazer aterrissagens muito precisas na Lua. Não só isso, eles também mostraram que é possível fazer uma aterrissagem suave, algo que se provou difícil até mesmo para agências como a NASA. Uma coisa que a NASA não fez durante suas missões do programa Apollo foi aterrissar no alvo. Por exemplo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin tiveram complicações enquanto aterrissavam a cápsula lunar da Apollo 11. Primeiro, houve sérios problemas de comunicação com a base. Depois, todos os tipos de alarmes dispararam. No geral, parecia que os sistemas de aterrissagem automáticos tinham falhado e Armstrong tinha que tomar controle manual para aterrissar o módulo. Mesmo assim, eles aterrissaram em um local completamente diferente do previsto. O fato de que a S-Lean aterrissou no alvo é realmente uma conquista extra. A maioria das tentativas de chegar à Lua recentemente resultaram em fracassos. Normalmente, quando os sondas tentam chegar à Lua, elas colidem com a superfície do satélite natural. E além disso, elas colidem em locais inesperados. A S-Lean, porém, conseguiu executar uma aterrissagem suave, tanto que os veículos de exploração puderam ser liberados. Só para termos uma ideia, imagine o que aconteceria se uma nave de repente perdesse um de seus motores no meio de um lançamento. Na pior hipótese, ela iria colidir e pegar fogo. Na melhor hipótese, ela faria uma aterrissagem de emergência no lugar mais próximo que fosse apropriado. Mas nesse caso, mesmo que a sonda possa ter perdido alguma peça, ela ainda chegou ao seu objetivo. Esse feito deu ao Japão uma posição muito honrada entre os países que se atreveram a explorar a Lua. Até agora, apenas a China fez uma aterrissagem lunar com sucesso no século XXI. Ainda é um mistério porque as sondas lunares do nosso século mal conseguem realizar aterrissagens, enquanto há 50 anos atrás, a NASA estava aterrissando astronautas na Lua. Muitos céticos têm feito perguntas sobre o motivo disso e alguns especialistas na comunidade científica chegaram a explicações plausíveis. Primeiro, naquele momento, havia uma corrida espacial em curso. Os governos dos Estados Unidos e da União Soviética estavam se enfrentando ferozmente. Cada país tentou ao máximo provar sua superioridade sobre o outro. E o espaço para além do nosso planeta era o campo de batalha. A NASA, completamente apoiada pelo governo dos Estados Unidos, usou recursos inesgotáveis para criar as melhores cápsulas lunares, veículos de exploração e módulos de aterrissagem. Hoje, não há mais uma corrida espacial. Todas as nações que completaram missões lunares fizeram isso simplesmente por curiosidade, ou para colocar seus nomes na história da exploração espacial. E por isso, as sondas e naves espaciais de hoje são feitas usando materiais inferiores, para minimizar os custos. Além disso, a maioria dos módulos de aterrissagem são construídos por empresas privadas. Estatisticamente falando, módulos de aterrissagem construídos por empresas privadas têm uma taxa de 100% de falha na Lua. O módulo de aterrissagem japonês, iSpace, que colidiu com a Lua em 2023, é um bom exemplo disso. Outro fator que cria problemas para os módulos de aterrissagem e as sondas espaciais é a Lua em si. A comunicação na Lua é um grande problema, já que o nosso grande satélite branco sempre interfere com sinais de rádio. Isso causa problemas sérios e é o maior responsável por casos em que as sondas aterrissam no lugar errado. De novo, a falta de uma atmosfera na Lua torna impossível para uma nave aterrissar utilizando um paraquedas. Tudo depende do motor. O piloto ou o centro de controle terrestre precisam encontrar um jeito de aterrissar gradualmente a sonda enquanto ainda tem que lutar contra os problemas de comunicação. No final, se a sonda for muito pesada, uma colisão é inevitável. A missão lunar chinesa Chang'e-3, de 2013, foi a primeira aterrissagem suave na Lua desde a Luna 24 da Rússia, em 1976. A maioria das outras aterrissagens de outros países, como a Rússia, tiveram um destino pior. Com esse cenário, já era hora de alguém encontrar uma solução para todos esses problemas de aterrissagem. Felizmente, o Japão decidiu encarar esse desafio. A Agência Aeroespacial do Japão tem sido uma parceira de longa duração da NASA. Por isso, não há dúvida que o novo sistema japonês de orientação será uma boa adição para as missões futuras da Agência Espacial Americana. O programa Artemis, por exemplo, que está planejado para levar o primeiro grupo de humanos à Lua desde as missões do programa Apollo, provavelmente vai utilizar algumas dessas tecnologias inovadoras. Contudo, há um grande problema. Algo estranho aconteceu com a Slim na Lua e a Jasha não conseguiu descobrir o motivo. A sonda, que foi desenvolvida cuidadosamente para aterrissar de pé sobre a posição alvo, acabou aterrissando deitada. As especulações dizem que este erro foi causado por uma força externa. A menos que este mistério seja resolvido, não haverá garantia de que futuras missões da NASA serão como o planejado. Então, o que exatamente aconteceu com a Slim na Lua? Por enquanto, isso ainda é um mistério. Esta sonda da Jasha foi construída para aterrissar de uma forma muito precisa. Por exemplo, seus pés foram equipados com zonas adaptáveis a amassamento para garantir que ela executasse uma aterrissagem suave, mesmo se descesse em uma velocidade mais alta. A área alvo onde esta nave deveria pousar era um declive de 15 graus dentro de uma cratera de impacto. A cratera é conhecida como a cratera de Scioli, e a sonda desceu precisamente nas coordenadas 25.24 a oeste, e 13.31 a sul do declive, apenas 55 metros de distância da posição marcada. Este lugar foi escolhido por oferecer a maior exposição possível ao Sol. As pernas de trás da sonda foram feitas um pouco mais curtas que as pernas da frente para se adaptarem à inclinação. De novo, a Jasha programou o veículo para virar em um ângulo de 45 graus antes da aterrissagem, para que tivesse um impacto mais suave, independente do peso. Além disso, ela tinha dois motores Mitsubishi e 12 propulsores de controle de atitude. Geralmente, as sondas lunares precisam ter mais de um motor para conseguirem uma aterrissagem mais suave. Os propulsores também servem o propósito valioso de minimizar a velocidade de descida. No caso da Slim, a aterrissagem foi planejada em dois estágios. Primeiro, os propulsores de aterrissagem e um propulsor menor são ativados para inclinar a nave espacial para o lado. Em seguida, os cinco pés de alumínio podem ser ativados para amortecer a aterrissagem final. Essencialmente, a Slim tinha tudo o que precisava para fazer um lançamento perfeito. Infelizmente, no final, ela acabou aterrissando de cara no chão, e ninguém sabe o porquê. Uma ideia assustadora é que extraterrestres podem ser os responsáveis. A Jasha admitiu que um dos motores da Slim falhou logo antes dela tocar na superfície lunar. Sendo assim, até onde eles sabem, a causa foi um fator externo. Em outras palavras, algo deve ter interferido nos motores, fazendo com que a sonda tivesse uma aterrissagem mais brusca. O que poderia estar na Lua que interferiu no motor da Slim? Poderia este mesmo fator externo ser responsável pelas várias outras colisões lunares? Alguns teóricos da conspiração que há muito tempo acreditam na existência de alienígenas na Lua propuseram que estes seres são responsáveis. No entanto, tudo isto é apenas especulação baseada no mistério que circunda o evento. O fato real permanece desconhecido. Tudo o que a Jasha sabe agora é que os painéis da Slim estão apontados para a direção oeste. Por enquanto, não há muito que pode ser feito pela sonda, a menos que, claro, o Sol a ilumine novamente. A única forma que a Jasha pode saber o que realmente aconteceu é se eles conseguirem ver imagens de satélite, por exemplo, do satélite de reconhecimento lunar da NASA. Seja como for, comparado com a maioria das outras aterrissagens lunares do século XXI, a missão Slim foi um sucesso. No mínimo, o nível de precisão executado durante esta missão foi o melhor de todos os tempos. Na maioria dos pousos lunares que já foram feitos, os locais de aterrissagem eram marcados em quilômetros. Mesmo assim, muitos ainda erravam o alvo. Nesta missão, porém, a Jasha mediu o local de aterrissagem em metros e a Slim acertou no alvo, desviando apenas 50 metros. De novo, pelo menos a S-Lim conseguiu liberar dois veículos de exploração experimentais e usar o máximo de seus equipamentos de ciência disponíveis antes de sua bateria desligar. Os dois veículos de exploração, que foram chamados de veículos de excursão lunar, ou LEVs, eram completamente diferentes. Enquanto o LEV-1 é um veículo parecido com um sapo, que se move com pequenos saltos, o LEV-2 é uma pequena esfera que se divide em uma câmera com rodas e se arrasta como as tartarugas marinhas fazem na praia. O LEV-1 conseguiu comunicar-se com sucesso com as estações de controle na Terra e também recebeu uma transmissão de dados de teste de seu vizinho, o LEV-2. No entanto, a Jasha ainda não recebeu imagens da LEV-1 ainda. O veículo LEV-2 foi o que capturou uma imagem da Slim na Lua. Da imagem, pode-se ver que os propulsores da sonda estavam voltados para cima, quando de fato deveriam estar voltados para baixo. Por enquanto, ambos estes veículos estão aguardando, esperando pelos dias em que o Sol os iluminará de novo. Se nossos cálculos estiverem corretos, o dia lunar chegará ao fim em 31 de janeiro. Nesse momento, o LEV-1 e o LEV-2 deveriam retornar à atividade. A construção da nave espacial Slim custou incríveis 18 bilhões de ienes, ou 120 milhões de dólares. No total, ela pesa 200 quilos, totalizando 700 quilos, depois de ser completamente abastecida com combustível. O combustível é necessário para poder alimentar os propulsores durante o processo de aterrissagem. LEV-1 e 2 eram outros aspectos da missão que realmente estavam demandando tanto financeiramente quanto tecnologicamente. O LEV-2, por exemplo, foi renomeado Sora-Q, por causa da sua complexidade. O pequeno veículo de 0,25 quilos foi desenvolvido em conjunto pela Jasha, Sony, Tome e a Universidade de Doshisha. Atualmente, é o menor e mais leve veículo de exploração espacial da história, do tamanho de uma bola de beisebol. O Sora-Q foi criado usando uma combinação de tecnologia de brinquedos, sensores robóticos e a tecnologia espacial da Jasha. Ele foi projetado para agir autonomamente e se adaptar ao ambiente lunar. Falando com a imprensa, o gerente de projeto da SLIM, Shinichiro Sakai, disse, Nós provamos que você pode aterrissar onde você quiser, ao invés de apenas onde você consegue. Isso inspirará cada vez mais pessoas e espero que mais missões japonesas a tentar aterrissar em lugares inexplorados da Lua. Não há dúvida de que isso é claramente uma vitória para a Agência Aeroespacial do Japão. Com esta nova tecnologia, talvez as agências espaciais finalmente poderão enviar sondas, veículos de exploração ou até mesmo astronautas para o lado oculto da Lua. O lado oculto da Lua, também chamado de lado escuro da Lua, é um lugar que sempre foi coberto por controvérsia e conspiração. Muitos rumores e teorias da conspiração sobre a existência de alienígenas nesta parte da Lua apareceram ao longo dos anos, de estruturas e formas bizarras espalhadas por todo o lugar até a curiosa interferência de rádio ou os estranhos destroços de missões lunares, há muito sobre este lado da Lua, que parece misterioso. Há rumores de que a NASA enviou astronautas para o lado oculto da Lua que teriam encontrado uma nave alienígena caída no local. Há também boatos de que eles trouxeram corpos alienígenas que foram preservados para análise. A NASA sempre negou essas acusações, insistindo que a última missão tripulada foi a Apolo 17. O reconhecimento da Jasha no mundo tem aumentado desde que ela se tornou um confiável parceiro internacional da NASA e da Agência Espacial Europeia. Um grande projeto para o qual a agência contribuiu muito foi a Estação Espacial Internacional. O Japão também se prontificou a ajudar na construção de vários módulos para a Estação Lunar Gateway. No meio disso tudo, a Jasha está fazendo planos para suas próprias missões. O lançamento da Slim é apenas uma das muitas missões por vir. Por exemplo, a Jasha está se preparando para visitar Marte em breve. O lançamento da nave de exploração das Luas Marcianas é esperado para algum momento de 2024. Esta sonda fará uma viagem para as Luas de Marte, Deimos e Phobos para coletar amostras e dados. Para esta missão, a Jasha usará seu épico veículo de lançamento, o H3. O veículo de lançamento H3 é um veículo de lançamento de dois estágios que usa oxigênio líquido e hidrogênio líquido como propelentes. O primeiro estágio é movido por três motores, enquanto o segundo é movido por um único motor. A primeira vez que o H3 foi lançado foi em março de 2023. Tudo foi indo bem inicialmente, até que a ignição do foguete falhou no segundo estágio. Assim, o lançamento de teste foi um fracasso. O próximo voo planejado provavelmente será em fevereiro ou março de 2024. Mas algo ainda maior do que o H3 está sendo construído atualmente e vai ser usado para Marte também. Este projeto se chama New Glenn. New Glenn é um lançador gigante. O foguete de 98 metros de altura é movido por sete motores na primeira etapa e dois motores na segunda. Isso permite ao Glenn puxar quase 50 toneladas de carga para a órbita da Terra. O primeiro voo do New Glenn está planejado para algum momento em agosto de 2024. A New Glenn levará a missão escapar de Mars da NASA para o espaço. A NASA está dando um passo corajoso ao voar este foguete, embora ele nunca tenha sido testado adequadamente com uma carga tão pesada. Tudo isso mostra que a exploração espacial está evoluindo e se tornando mais interessante a cada dia. Com a tecnologia de ponta do Japão para aterrissagens e as sondas e lançamentos de qualidade excepcional da NASA, não há dúvida de que o futuro parece brilhante para as missões espaciais futuras. Isso levanta a questão. O Japão enviou uma sonda para a Lua para explorar a tecnologia de pousos planetários da próxima geração? Ou haverá algo mais envolvido? Bem, há uma outra razão óbvia pela qual o Japão pode ter enviado a Isilin para a Lua, para explorar a energia solar disponível no espaço. No dia 11 de janeiro, a Agência Espacial dos Estados Unidos publicou um estudo examinando a possibilidade de instalar usinas de energia solar através de uma nave espacial na órbita da Terra e enviar essa energia de volta para a superfície usando micro-ondas. O objetivo aqui seria criar uma fonte de energia limpa. Mesmo que os custos envolvidos na fabricação e lançamento destes sistemas ainda estejam sendo discutidos, muitos especialistas já estão considerando a ideia. Se funcionar, ela poderia ajudar os Estados Unidos e qualquer outra nação que a adotasse a alcançar emissões zero de gases de efeito estufa antes da meta. Coletar energia solar em órbita é um cenário totalmente diferente de coletar energia solar na Terra. Lá em cima, a atmosfera da Terra é quase não existente, então você está basicamente recebendo a forma mais pura da energia solar. E a ideia de capturar essa energia tão pura e transmiti-la sem fios até os locais mais remotos da Terra é muito empolgante. Muitas agências espaciais, incluindo a NASA e a JASHA, estão fazendo esforços nesta direção. A tecnologia solar apresentada na ESLIN já trouxe mais do que o suficiente de dados para estas agências. Tudo o que resta é para a NASA ou qualquer outra pessoa expandir sobre o que o Japão fez, e o coletor definitivo de energia solar pode ser criado. No entanto, algumas pessoas estão sendo críticas desta tecnologia. Para estes céticos, a energia de um instrumento como este pode não ser segura. E de novo, o custo de construir e manter esses instrumentos é outra causa de preocupação. Alguns especialistas previram que este sistema conceitual produzirá energia a um custo de 61 centavos de dólar por kilowatt hora. Isso é absurdo, considerando que as usinas solares terrestres fornecem energia por algo entre 2 a 5 centavos de dólar por kilowatt hora. Será que um projeto assim será realmente benéfico? Ou será que é apenas outro meio para o governo e as suas agências jogarem dinheiro no ralo? Em qualquer caso, os interesses pela exploração espacial foram despertados recentemente, já que cada vez mais nações estão testando suas possibilidades e tentando uma aterrissagem lunar. É como se uma nova corrida espacial estivesse começando. E ainda bem, o pouso inédito da Jaxa vai tornar a transição mais suave para a próxima geração de exploradores espaciais, não importa quem eles sejam. Em um pronunciamento oficial para a imprensa, a Jaxa disse, Ainda que as atividades da ESELIN na Lua fossem originalmente esperadas para durarem apenas alguns dias, as preparações necessárias para a recuperação continuarão para adquirirmos mais dados técnicos e científicos. A preparação está em andamento para conduzir imediatamente observações espectroscópicas de 10 bandas de alta resolução, uma vez que a condição de iluminação solar melhorar e a ESELIN se recuperar com a energia gerada pelo seu painel solar. No fim, nós só teremos que esperar e ver quantos dados a ESELIN pode extrair quando o Sol brilhar sobre ela mais uma vez. Mas até lá, a comunidade de exploração espacial fez outro ponto, um que será lembrado por muito tempo. Se gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.